O que vai ser pra não pegar contra aquele que sobe de mar? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de possibilitar o meu eu? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de possibilitar o meu eu? Passar do mal, não negará, não há onde não se pode mais lembrar. O que vai ser pra não pegar contra aquele que sobe de mar? Ai de mim, por favor, por favor, me ensina de amar, como me ama. O que vai ser pra não pegar contra aquele que sobe de mar? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de possibilitar o meu eu? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de possibilitar o meu eu? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de possibilitar o meu eu? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de possibilitar o meu eu? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de possibilitar o meu eu? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de possibilitar o meu eu? Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de possibilitar o meu eu? Será que estou na paz? Diga-te, me enganar No meu bem Eu não me engano Respeito de ser na esperança Eu não me engano Sem acabar de ser na esperança Seu eu brinco Louvada seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Toda mãe e toda glória seja dada a ti Você está com oportunidade de glorificar o nome do Senhor Jesus Porque ele se faz presente hoje aqui Hoje ele quer ver a tua adoração Então começa a dar glória ao Espírito Santo de Deus Aleluia Glória a Deus Começa a invocar o Espírito Santo Começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus Porque ele se faz presente hoje aqui Chama a atenção do Espírito Santo de Deus Louvada seja Deus Glória a Deus Vem, Senhor Jesus Tu és bem-vindo Nesse lugar Chama a atenção dele, Pai Vem, Senhor Jesus Tu és bem-vindo Nesse lugar Vem, Senhor Jesus Tu és bem-vindo Nesse lugar Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Tu és bem-vindo Nesse lugar Vem, Senhor Jesus A Santa casa eu tirei Minhas vertes eu limpei Só pra te ver Só pra te ver Só pra te ver Só pra te ver Sinta a presença do Espírito Santo de Deus Sinta a presença do Eterno Porque ele se faz presente hoje aqui Então começa a glorificar o Espírito Santo de Deus Novo A nossa união Dei Fica na paz Toda a paz Toda a ajuda Toda a vida Toda a vida Seja na mente Toda a vida Toda a vida Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Tu és bem-vindo Nesse lugar Vem, Senhor Jesus Senhor Jesus, tu és bem-vindo a esse lugar. A santa graça eu tirei, minha santa graça eu me ver, só pra te ver, só pra te ver. A santa graça eu tirei, minha santa graça eu me ver. Só pra te ver, só pra te ver. A santa graça eu tirei, minha santa graça eu me ver, só pra te ver. Só pra te ver, só pra te ver. Sinta a presença do Deus, meu Deus. Sinta a presença do Deus, meu Deus. Vem rever a tua adoração, quer te mexer e adorar o Espírito Santo de Deus. Aleluia! 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 O que é isso? Olha aqui! Aleluia! 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 Começa a glorificar o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Faz uma consagração com o teu Deus. Te consagre mais e mais, para que Ele comece a entrar mais e mais na tua vida. Aleluia! O Senhor, Ele está aqui nesta noite. Ele passeia o nosso meio. Ele está procurando o vaso para usar nesta noite. Aleluia! Começa a glorificar o nome do Senhor. Aleluia! O que Ele veio aqui? Ele quer ouvir a tua voz nesta noite. Aleluia! Começa a glorificar o teu Deus baixinho, porque Ele quer te ouvir. Aleluia! Andes vos esportaram tudo o que são minhas irmãs Senhor, e na abrigação dos govores, consagram meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar o todo meu amor. E a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar o todo meu amor. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar o todo meu amor. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar o todo meu amor. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar o todo meu amor. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Pois tuas mãos. Pois tuas mãos. Pois tuas mãos. A minha vida eu entrego nas 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 tuas mãos. Amém. Aleluia. Aleluia, toma-se no nome do Senhor, digno de toda honra e de toda gola. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus e cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Queridos, eu quero dizer para todos que estamos ao vivo pela fmplenitude.com.br e pela www.tvtudodemol.com.br eu já aproveito desde já para mandar a graça e a paz a todo o povo que nos acompanha que mora na Suécia, a irmã Carmozina o irmão Luca também na Itália, enfim a Dejane, todos que nos acompanham o povo aqui do Brasil, eu quero dizer que eu tive muita satisfação, você que está nos acompanhando mais uma vez, nós estamos aqui, vocês já me conhecem eu sou o Rastor Ponsulto estou sempre levando até você o melhor do gospel e quero te dizer, fique conosco nessa missão de hoje você que está nos assistindo ao vivo continue conosco, porque com certeza essa é a melhor programação para a sua vida, é uma programação para edificar a sua vida e a vida da sua família então continue conosco, nós estamos aqui no Brasil na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no conjunto industrial, na Assembleia de Deus Pinto Central, na pessoa do pastor pastor Renato, isso mesmo você que nos acompanha dá um zoom para cá, Claudinho também quero mandar um alô todo especial meu diretor da UEPB, tudo de bom Cláudio Araújo que faz essa matéria maravilhosa para levar para todo o povo de Deus então continue conosco aqui na internet que nós estamos ao vivo e aos vivos para levar para você a mensagem do Mestre Jesus continue conosco aqui na internet sabe o louco aí, Claudão? o povo que está em casa, amém? dá para sair silêncio? pode ser? silêncio, está bem aqui? amém? quando as lutas virem quando as afrontas virem silência silência porque Deus manda ficar em silêncio porque Ele fez dessa forma Ele não retrocedeu Ele ficou em silêncio mas Ele obteve Ele obteve a coroa a coroa real porque a nossa coroa não está aqui na terra e sim ao lado do Senhor Jesus porque Ele sim Ele é digno de toda honra e de toda glória e para você que nos acompanha ao vivo não há outro mediador entre os céus e a terra querido eu estou falando de Jesus Cristo aquele que um dia Ele libertou do Abaçal do Cativeiro e me fez aleluia um servo de Deus aleluia fiz silêncio silêncio fazia lá no jardim quando Jesus orou assim passasse a Tua vontade ali Jesus por conta do Cativeiro a presença de Deus que a Tua me cava por Tua Cativeiro A perna brinqueira, o sorriso de frio Não pode esconder A perna brinqueira, o sorriso de frio O sol não viu, o sol não viu O sol não viu, o sorriso de frio O motor, o cintre, a duvidade aceitou O brinqueira, o sorriso de frio Deus, os altos céus, pode sofrer A fé, a fé, a fé, a fé A fé, a fé, a fé O sol, o meu, o sol, o meu Ele morreu, mas é que a sua situação não recebeu Ele escutiu, mas ele deixou o seu amor Pra mim, pra você, aleluia Como o poder se tentou A crueldade aceitou Jesus entrou e escutou A terra requeceu O sol escureceu O sol escureceu Não pode escutentar A terra requeceu A terra requeceu Não pode escutentar Não pode escutentar Amém? Jesus está trabalhando E tem grandes coisas pra fazer por nós Amém? Amém 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 Aleluia Amém 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 Vai tirar o teu nome daquele lugar A boca, meu filho Tira meu nome daquele lugar Tira meu nome daquele lugar Tira o meu nome do Jeová Tira meu nome daquele lugar Tira meu nome daquele lugar Tira meu nome daquele lugar Tira meu nome do Jeová Tira meu nome naquele lugar Vai sentir broma pela cinta e ele vai apagar O copa tá na porta e ele vai derrubar Onde o tipo eu não te pago, ele vai esvagar Tira meu nome naquele lugar Porque meu nome está escondido dentro da vida E só Deus tem que te tirar Levanta a mão e grita Tira meu nome naquele lugar Tira meu nome naquele lugar Vai sentir broma pela cinta e ele vai apagar O copa tá na porta e ele vai derrubar Onde o tipo eu não te pago, ele vai esvagar Tira meu nome naquele lugar Porque meu nome está escondido dentro da vida E só Deus tem que te tirar Levanta a mão e glorifica Tira meu nome naquele lugar Tira meu nome naquele lugar Lugar, 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 lugar Deixando o diva, deixando ele gostar Deixando, deixando, deixando Deixando, 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 deixando Deixando, deixando, deixando Deixando, 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 Deixando, deixando Deus vai tirar Pode ser Pode ser Que a vitória é certa Meu irmão, o nome de Jesus Nenhuma arma vai prevalecer Quanto é tua vida Amém Aleluia Mas a zonjema foi quebrada E jogada no chão E foi embora toda a opressão O diabo derrotado perdeu outra vez A hora de uma curva que o Senhor desfez O gerente em batalha já venceu a guerra Por que a rua já queira morrer Me dá tudo de volta que o Senhor me deu Diabo solta, eu quero ver Diabo solta, eu quero ver Diabo solta, eu quero ver Me dá tudo de volta que o Senhor me deu Tem a água que solta, eu quero ver Olha, Diabo solta 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 Solta, desça da minha irmã Mas solta, não vai Mas solta, não vai Mas solta, não vai Deixa, deixa Deixa o monte encher Deixa o monte encher Deixa o monte encher Deixa o monte encher Deixa, 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 deixa Olha, Diabo solta, eu quero ver Diabo solta, eu quero ver Diabo solta, eu quero ver Me dá tudo de volta que o Senhor me deu Diabo solta, eu quero ver Olha, Diabo solta, eu quero ver 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 Solta, 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 solta Vou soltar, vou soltar, vou soltar, vou soltar, vou soltar Vai soltar da baçuda, tem a baçuda da baço séria Vai soltar não vai soltar não vai Vai soltar não vai Vai soltar não vai Caixa até alta, cheira já na defesa de papai Vai, 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 vai Vai Deixa eu te usar Aguila te usar Deixa Deixa eu te ousar Deixa eu te ousar Deixa eu te ousar Deixa... Deixa, 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 deixa É de joelho que a vitória é bem 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 Amém 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 Deixa Deus agir na tua vida de uma forma especial Porque eu creio que Deus vai fazer a tua igreja Amém Eu não acredito que você veio para ver Deus Passá-lo vai ser Deus diz aqui Não é bem pentecostal que você não vai dar lugar a Jesus irmão Vai ficar só e os irmãos se enchendo Recebam você aí no sonhão Não é não é bom Ismael Tem que dar lugar a Deus Amém Eu queria já passar o trabalho com o pastor Ismael Vai louvar os coelhos também Amém Amém O mistério vai ser de fogo Amém Amém Glória a Deus Amém Amém Vai fazer grandes coisas Amém E vai continuar fazendo para a glória de Deus Amém Vamos passar para o pastor Ismael Agora eu vou perguntar a continuidade Vai ser de um louvor na pregação Deixando Deus usar ele aí Amém E você fica ligado Amém Fica só olhando Espinhando Tem glória a Deus Aleluia Tem lugar Fala ali nos estranhos Não é batizado que o Espírito Santo Abra a cruz Vai dando glória Até Deus te cheio E o rito transborda Ah mas você tem que sair aqui hoje Cheio do poder de Deus Pelo amor de Deus Vamos dar lugar a Jesus Pelo amor de Deus 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 Quero saudar os irmãos Com a paz do Senhor Amém A paz do Senhor Amém Amém Primeiro Se pôr de pé Com gentileza Quantos tu seres São exemplos Bíblicos Abra comigo No livro Do profeta Isaías Glória a Deus Glória a Deus nós estaremos adorando a Deus com a música de fogo, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo do número 54 versículo do número 17 Aleluia meu Deus Glória a Deus Livro do profeta Isaías Capítulo do número 54 Versículo do número 17 Simplesmente a parte A do versículo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando se confere comigo este livro este capítulo, este versículo diga amém Diz assim o texto a seguir Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará Ligamos mais uma vez Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará Amém? Podemos assentar em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Irmãos Antes da minha pessoa fazer o uso daquilo que Deus tem proporcionado ao meu coração na noite me diga como de costume quero eu magnificar a Deus por essa oportunidade por uma vez mais eu sinto para magnificar a pessoa bendita de Jesus então neste momento quero prestar agradecimento a abençoe o pastor Renato pela confiabilidade que Deus abençoe a sua vida de maneira grande e Deus possa abençoar cada vez mais em nome de Jesus a pena do a Deus pela vida encantou Marcos Alem que Deus abençoe a sua vida e use de maneira grande cada vez mais você ainda vai longe porque Deus tem grandes promessas a ser realizada na sua vida, isso tudo vai ser a honra e glória do Senhor Deus também está conosco aqui Marcos Rejo, que também faz parte da EME Produções, a qual também temos apoiado também de maneira grande que Deus abençoe a sua vida e também está completando mais uma tarde que Deus crie a pessoa, Deus parabéns em nome de Jesus que Deus possa abençoar que você seja o homem de Deus, seu ser, reto, íntegro na presença de Deus e aquilo que é o mesmo desejo no coração Deus há de realizar em nome de Jesus também não posso me esquecer também de agradecer a Deus pela vida do pastor Ponte Soto que Deus abençoe a sua vida também que tem nos apoiar para mandar produções prontamente ali com o quartinho que Deus abençoe a sua vida irmão, de maneira grande em nome de Jesus também que está apoiando o nosso projeto a obra missionária não pode parar também não posso esquecer da minha princesa que está ali levanta a mão cadê ela? cadê a minha princesa? pronto a minha princesa? amém? 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 a missionária a minha irmã que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus de Nazaré amém? sem mais terror mas irmãos deixa eu entrar no assunto que me interessa quem vem receber de Deus deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui e nem receber de Deus louvado seja Deus amém? aleluia irmãos menos é na noite que a gente diga lembro do profeta Isaías capítulo do número 54 versículo do número 17, simplesmente a partir do versículo que diz toda ferramenta preparada contra ti não prosperará profeta Isaías, irmãos, que todos nós sabemos, ele está enquadrado entre os maiores profetas, existiram quatro maiores profetas Isaías, Jeremias Daniel e Ezequiel quando eu me refiro a palavra maiores profetas isso não quer por dizer, irmão, que Isaías era maior em estatura do que Jeremias isso não quer dizer que Isaías era mais usado do que Miguel e as pedras dos menores profetas não, quando eu me refiro a palavras maiores profetas, porque esses quatro maiores profetas, os que mais receberam profetas profetas diante de Deus todos nós sabemos que o antigo testamento ele é dividido em cinco partes a primeira parte chama verdadeiro a segunda parte livro histórico a terceira parte livro espoético a quarta parte os maiores profetas e quando eu vejo aqui de maneira clara o profeta Isaías dizendo toda ferramenta preparada quando eu digo não posso esperar quando eu lhe digo este livro do profeta Isaías eu posso contemplar neste livro uma bíblia em miniatura ou seja uma bíblia resumida ou seja uma bíblia pequena cheia de contexto eu posso resumir o livro do profeta Isaías é uma bíblia pequena minúscula para os irmãos entenderem melhor quando eu leio o livro do profeta Isaías eu vejo que o livro do profeta ele tem sessenta e seis capítulos e esses sessenta e seis capítulos são divididas em duas partes em trinta e nove capítulos e vinte e sete nos primeiros trinta e nove capítulos vai falar a parte do julgamento e a salvação nos vinte e sete últimos capítulos vai falar da obra redentora da igreja da mesma corda é a bíblia sagrada ela tem sessenta e seis livros também dividida em duas partes trinta e nove livros no velho e vinte e sete livros no antigo testamento vai falar sobre Israel no novo testamento vai falar de um novo Israel por isso que eu posso até comparar o livro do profeta Isaías em uma bíblia em miniatura e quando eu vejo agora o profeta se expressando esta maneira se expressando desta forma eu posso ver Israel agora recebendo uma profecia de Deus a qual esta profecia ia exaltar e o erguer a Israel então profeta Isaías que eu vou escolhido foi chamado para uma grande obra missionária profeta Isaías que foi escolhido para o ministério profeta Isaías que foi chamada para a obra do Senhor quando eu vejo em Isaías capítulo do número 6 Deus chamando o profeta Isaías primeiramente Isaías contempla serafios a qual esse serafios tinha ser sássia quando a sássia cobriu o rosto quando a sássia cobriu os pés e quando a sássia ele voava e de repente diz a Iam contempla a glória de Deus contempla a glória do Pai e de repente ele toma seus joelhos olha quem sou eu um homem indigno um homem que não posso contemplar a glória de Deus e de repente Deus ele diz seu anjo agora esse anjo vai tirar uma braça viva do altar e vai trocar o lápis do profeta Isaías e vai dizer esse que eu estou purificando agora os teus lábios então agora neste momento os lábios de Isaías estão sendo purificados sabe o que ele está dizendo esse que agora é Isaías eu estou te separando para a grande obra esse que agora é Isaías eu te estou separando para o ministério essa voz Isaías eu estou te separando para a chamada que eu tenho proporcionado para a tua vida e de repente vai plantar uma voz no céu dizendo a quem eu enviarei quem há de ir por nós o profeta se pôr de pé diz assim esse aqui envia-me a mim é cantador direito quem tem certeza da sua chamada sabe qual é o segredo deixa eu liberar a primeira palavra profética nesta noite sabe qual é o segredo da tua chamada que você está de pé diante dela dizem Deus desce-me aqui para fazer a tua obra desce-me aqui para pagar preço desce-me aqui para fazer aquilo que tu me manda sabe qual é o segredo da tua chamada da conta de Deus eu sou teu servo eu sou teu vaso eu preciso da tua glória eu preciso do teu poder eu não sei mas tu sabe eu não posso mais te pote eu não faço mas tu faz porque é ele que eu quero se não se acredita nisso levanta a mão direita do céu adore Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer a obra é a bonita grande a promessa de Deus vai se compre vai as boas e o acassobe 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 oferta pensaria os irmãos depois chamada príncipe do sofreda no dia do testamento pregador eu estou entendendo porque pregador isso por causa da enorme perto do caráter majestoso e da sua visão teológica e do seu conteúdo messiânico Isaías vai ser chamado no antigo testamento como príncipe do sofreda Isaías que era filho de amores expulso de uma profetiza porque todo profeta tem uma profetiza do seu lado porque todo missionário tem uma missionária do seu lado porque todo pastor tem alguém que está do seu lado para ajudar na obra para ajudar no ministério no momento que você cresce ela tem que crescer junto no momento que Deus te levanta você vai também levantar junto quem crescer levanta agora Isaías deve ser uma família real dotada de ex-mira qualidades Isaías com uma nova formação em seu campeão ensinou a morte dos reis a quase quatro reis de Judá por um período de cinquenta anos talvez ou pode ser confiração de Isaías foi uma das figuras mais lamentável da época de Isaías agora eu me deparo com essa aí a dizer toda ferramenta preparada contra ti não posso esperar lá só pode falar de ferramenta que tem chamada só pode falar de ferramenta que tem ministério só pode falar de ferramenta que já passou por ela só pode passar só pode falar de ferramenta que tem ministério deixa eu ver quem tem ministério aqui quem tem ministério eu já quero começar a pegar o tema da mensagem é três ferramentas que se levanta contra uma chamada eu vou começar a pegar quando eu disse a primeira ferramenta você vai dar glória a segunda também a terceira também porque você vai saber que essas três ferramentas quem tem chamada passa por ela a primeira ferramenta pastores que se levanta contra uma chamada se chama a ferramenta da inveja a ferramenta da inveja quando eu leio o livro dos jesus no princípio eu lejo que Deus criou o nome do pó da terra e pôs-lhe o nome de Adão depois na sua costela fez a mulher e colocou o nome de Eva e pôs-lhe no jardim uma ordenança devido Eva e Adão caírem no erro eles foram expulsos do jardim do réde e quando eles são expulsos do jardim do réde a bíblia vai dizer que Adão conhece a Eva e nasce uma criança por nome Caim Caim vai ser lavador depois que nascer a Caim vai nascer outra criança chamada Abel Abel vai ser pastor de ovelha então chega o período de tempo que essa criança cresce junto ele se torna um lavador e outro pastor de ovelha certa feita Deus está em seu tom na sua glória para receber o sacrifício de Caim e de Abel a Bíblia vai não dizer Caim doce aquilo que sobrou da lavoura Caim doce aquilo que restou da lavoura você recebe de Deus aquilo que você dá para Ele se você der pouco você vai receber pouco se você der muito você vai receber muito se você buscar mais você vai ser cheio mais se você buscar menos você vai ser cheio menos se você ler mais a Bíblia Deus vai te dar sabedoria mas se você não ler vai ficar leigo se você for ter oração Deus vai te usar na terra se você não for vai ficar aqui Deus pretende a igreja que não dá glória e não dá malagulha mas nem a saudade nem a janeira cadê os crentes batizados Espírito Santo levanta a palma da glória e não dá malagulha e não dá malagulha diz que Deus não recebeu o sacrifício de Caim chegou a ver de Abel Abel trouxe o melhor tá só bem quem dá o melhor é Céu o melhor Caim ficou lá Abel foi quando Abel foi oferecer o sacrifício a Bíblia disse que Deus recebeu o sacrifício de Abel você quer saber a primeira característica de invejoso ele muda o sedante quando Deus começa a te abençoar xará da caçoupe cará da cala caçúria levanta a mão direito quem tá entendendo levanta a mão levanta a mão direito levanta a mão a glória Jesus de Nazaré o primeiro sinal de invejoso ele muda o sedante a Bíblia diz Caim mudou seu sedante mudou seu conversado Caim disse Caim por que tu mudaste o meu sedante o que é que tu chaga de ano tá caindo eu marcado meu irmão Caim não faça isso xará da caçúria meu querido o Caim tá com inveja do teu amor e a Deus o Caim tá com inveja do teu orgulho o Caim tá com inveja do teu orgulho Deus levanta a tua vida o Caim tá com inveja do teu orgulho Deus levanta o teu ministério mas nessa noite conta a ferramenta preparada contra ti não posso esperar aquela gente não faça isso Deus levanta a caçúria sábia quem é que tem amado a tua chamada quem é que tem amado o teu ministério aquele que bate meu teu orgulho e cê é teu amigo aquele que come na tua mesa aquele que diz que tá do teu lado aquele que diz nós estamos juntos aquele que diz 남am por favor é essa aí quem tem amado a tua chamada tu conversa do teu ministério Mas nessa luz vai cair por terra O invejoso não consegue contemplar A glória de Deus na tua vida O invejoso não consegue contemplar Aquilo que Deus tem feito no teu ministério O invejoso está com inveja De a tua chamada Mas vai cair por terra O invejoso vai dizer logo Que você está exaltado O invejoso vai dizer logo Que Deus sabe que você está consumindo O invejoso vai dizer logo Que você está todo besta Porque está com inveja do teu ministério Está com inveja da tua chamada E quem tem chamada passa por essa ferramenta Chamada inveja Sabe por que estão com inveja? Porque tu chegou na igreja de bicicleta E hoje você tem uma moto Sabe por que está com inveja? Porque você te olha e hoje não perdoe Se você tem um carro Sabe por que está com inveja? Porque quando você começou a cantar Você não tinha nenhum louvor Você nem hoje Você tem composição Já vai dar uma cerveja Sabe por que está com inveja? Porque você não tinha nenhum louvor Porque você sabia nem louvor direito E hoje Deus te usa na terra Sabe por que estão com inveja? Quer chegar lá na tua casa? Não tinha nenhum tempo pra sentar Hoje nem soltar Que importuna Porque Deus tem amado Sabe por que está com inveja? Deixe o filho Deixe o filho Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vai, 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 vai Agora Glória Minhas energias vai ter um retampado Vai ficar engasgado nessa noite Porque nessa noite eu dou uma glória Uma produção Eu sou a indecência da tua vida Olha, eu passei uma pergunta pra ele Tu é Abel ou Caim? Tu é Abel ou Caim? Shabai, caçombe, calamassumbe Tem pessoas que tem inveja até da forma que tu anda Tem pessoas que tem inveja até da madeira que tu se veste Tem pessoas que tem inveja até da madeira que você fala Mas essa ferramenta não vai prevalecer Esse olho de coruja vai ter que bater e eu te lago Porque quanto mais inveja, Deus te abençoe Quanto mais inveja, Deus te usa Quanto mais inveja, Deus te levanta Quanto mais inveja, Deus te abençoe Te prepara, pastor, para dar esse vazio inteiro Shabai, caçombe, calamassumbe, calamassumbe E Deus que Deus vai realizar o desejo do teu coração Shabai, caçombe, calamassumbe, calamassumbe Deus já colocou água no teu coração Pra ir um enxado deste vazio fazer a obra E Deus tá confirmando essa noite E manda te dizer Chegando lá, Deus vai te usar de maneira grande Deus vai impactar vidas naquele lugar Através da tua vida, pastor Quem não deu nada por você, leve a glória de Deus Vai negociando a minha vida, pra cima e pra baixo Porque Deus vai confirmar o ministério E pastor, Deus manda te dizer Aqueles que te apontaram Aqueles que te humilharam e te deixaram pra trás Vai ver a glória de Deus Sobre a tua vida, Deus te solta na terra Eu tô sentindo a glória de Deus Aqui dentro de um lugar Deixa eu ver quem tá sentindo aí Deixa eu ver Deus acabou de me dar o inferno Se chegou aqui nessa noite Eu não acredito em correr Até o palito vai pegar fogo Porque a glória vai descer Vai descer Aleluia Vem comigo Vamos falar de um peixe Não Livro de Gênesis Capítulo 37 Eu vejo outro fato de inveja A menina disse que Jacó Amava mais José do que sempre Em nós E trouxe para José Uma túnica de várias Todas A inveja, pastor Iná Não surge depois de sono A inveja já tinha surgido Quando o senhor se recebeu a túnica Aleluia Não foi por causa disso Já foi por causa da túnica Porque tem na túnica Tem sonho Tem na túnica Tem projeto Porque a túnica Representa o ministério Estou querendo rasgar a tua túnica Não estou entendendo, pastor Estou querendo rasgar o teu ministério Marcos Réle Estou querendo rasgar o teu ministério Marcos Réle Estou querendo rasgar o teu ministério Mas estou querendo rasgar o teu ministério Mas essa ferramenta não vai prevalecer Quanto mais pode aterrasgar o teu levanta Deus da outra Deus da outra Deus da outra Deus da outra Meu Deus Meu Deus Dizeram a punelinha quando dizeram O desnomeu marcado Vamos deixar aqui Lançaram na ciceia Pegaram a sua O que foi que pegaram? Se quisessem acabar com o seu Tinha matado dele Oh glória a Deus Aleluia Pegaram a sua Tudo aqui Rasgaram o meu chão Eu querido Estou com inveja do teu ministério Estou com inveja da tua chamada Estou querendo rasgar a tua túnica Mas Deus não vai permitir Ele vai Ele vai Aleluia Aleluia Mais atenção Quem tem chamado Ele tem certeza que Deus está com ele Não importa onde ele esteja Se Deus estiver com ele A chamada vai ser O que eu acho interessante Sabe o que é? Amados irmãos Pregadores Estão emenda Pátria Ouvins Estão aqui Em duas chamadas Diferentes E que Deus está com o negócio Sabe o que foi que Deus fez? Pegou Moisés Tirou do palácio E colocou no deserto E a Bíblia diz Que Deus Era como Moisés E colocou no palácio E colocou no palácio E Deus É o José Deixa eu liberar a palavra Deixa eu liberar a palavra Para a fé Levanta a mão direita Ou no deserto Ou no palácio Se Deus estiver contigo A chamada vai se cumprir Na tua vida Levante a mão Coloca a tua glória Que gostoso Para Jesus de Nazaré A Bíblia diz A Bíblia diz Que Jesus É o José A Bíblia diz Que Deus Pois é Coloca no Potefá Passou 10 anos Trabalhando Pra Potefá Com 27 Renata José Passa Pra outra Prova A Bíblia disse que eu estou me saindo de casa Ficou só José E a esposa de Botifal E a esposa de Botifal Ela perseguiu a José E ela perguntou o José E disse José Faz nada comigo José disse Eu não posso ter para Deus Eu tenho o Senhor E a Bíblia disse que José Vote Na presença dela E o que ela faz? Rasga a sua Pública Estão fazendo de tudo Rasgar tudo Pastor Renato Ele até rasgar teu palito com raiva Mas a Bíblia de Deus Filha do mal, ninguém rasga A Bíblia de Botifal Que eu não dá uma vacina Pode até querer rasgar Que eu poderia ir aonde for Mas aquilo que Deus está preparando Para a tua vida Ninguém rasga Porque a Bíblia de Deus É o espaço da tua vida O invejoso Vai ver Deus e Ele saltar Segunda ferramenta Que se levanta contra uma chamada Se chama Ferramenta da perseguição Quem tem chamada é perseguido Quem aqui não tem perseguido? Quem tem chamada é perseguido Mas sabe o que eu acho interessante? Porque o nosso perseguidor Nunca está na nossa frente Meu Deus Levanta a mão que vai aprender aí Eu peço em mim Nunca está na nossa frente Sempre está atrás de você Não querendo Eu peço em mim Eu peço em mim Eu peço em mim Sabe qual é o papel do perseguidor? Ele faz um papel melhor do que esse Que está acontecendo aqui Está sendo transmitido pela interesse Mas o perseguidor Faz um papel melhor Que é cada esquina que ele para e fala mal de você E falando mal de você Ele está anunciando para o ministério Renunciando a tua chamada Quem não te conhece Vai começar a te conhecer Pela boca do perseguidor Quem não sabe o que nome Vai começar a saber Pela boca do perseguidor Mas esta dor de toda ferramenta Vai cair por terra Vai votar com o direito A quem está entendendo E adore Agora que eu vou pegar a igreja Que ninguém me conhece É a primeira vez E quando eu chego na igreja Eu estou no pastor Esmael Araújo É o pastor Esmael Araújo É o pastor Esmael Araújo No final Eu digo que não aconteceu Porque alguém aqui Falou ao Senhor E agora eu vejo que não é isso Que o povo fala isso Meu perseguidor Já passou por aqui Anunciando a minha chamada Anunciando a ministra É querido Quem é paixão de ovelha Que pega a verdade É perseguido É mal falado Mas Deus é maior na nossa vida Deus é poderoso Ei Quem tem chamada Se prepara Ei Quem tiver a verdade É perseguido Não precisa de alto e ouro Não precisa de câmera Não precisa de fama O teu perseguidor Vai se encarregar De fazer isso por você É Sabe o que é Que nós somos perseguidos Eu estou chamada Porque existe um bom nome Elisa Elisa Ele é o ministério Ele é se chamada Deus vai preparar O sucessor Ele é se chamada Ele é perseguido Quando ele esteja Comece o ministério Ele vai perseguir Ele disse Meu ó Ao santo Acaba Vai fazer o primeiro milagre Lé genicó A santo que era uma árvore Vai se tornar Saudáveis E vai se perseguir E no meu Pela percepção, alguém vai dizer, calvo, calvo, que quer dizer, caia, caia, e chamou sovando de Eliseu, a Bíblia vai dizer assim, alguns rapazinhos pequenos, pequenos, sovaram de Eliseu, eu trouxe a caca aqui para quem possa me zombar, acionado do ministério do crente, mas só condição de quando eu vejo a Bíblia de Eliseu, alguns rapazinhos pequenos zombavam de Eliseu, porque zombador nunca cresce, ele é pequeno, nunca cresce, nunca cresce, nunca cresce, mas bota a mão direita, ele está entendendo, zombador nunca cresce, zombador nunca é pegador, zombador nunca é rancor, zombador nunca é pastor, ele gosta de exabar, é quanto que os amados de ti, Deus está te abençoando xaraba cachorra, defias túpe, ai astúpe, castúpe, cantarai, eu nunca vi zombador passar de cooperador, eu nunca vi zombador passar de um zelador, porque quem ele tem chamada, ele é selador, vai para cooperador, vai para auxiliar, vai para diálogo, vai para presbítero, vai para a igreja, esteja pastor, porque não é zombador, mas quem é zombador, não sai do lugar, é crítico, é pequeno, é perito, e essa dor de Deus tem uma chamada preparada se chamada, ela faz isso, vai para dentro de novo nesta hora, perspectiva dedicada por Mas quem tem chamada Passa por essa ferramenta Voltando para Gênesis 37 As garotunicas De José E a sua esposa vai dizer Esse homem que tu colocou Ele na minha casa Acabou de licença Ele queria me pegar a fruta Abrir vai dizer que pode falar Vai dizer José Você Dá preço Ei Sabe qual é o segredo Para tu ver se é carônio É você ficar malato diante dela Quem tem boca fala o que quer Chebra, caçombe, calavassúria Quem vai te justificar Ele É Deus É Deus É Deus É Deus É Ele que vai te justificar Pode dizer que você é isso Pode dizer que você é aquilo Que você não presta Que você não vale nada Teu dizendo assim Meu cheiro Eu tô contigo Eu sou teu Deus É quem importa Deixa o caroniado Eu falo o que quiser O segredo de você vencer a carônia É ficar calado Apenas que José ficou Calado Foi pra prisão E Deus o exaltou Aleluia Os que te carôniam hoje Vai ver Deus te exaltar Amanhã Os que te carôniam hoje Vai ver a promessa de Deus E cumprir amanhã na tua vida Porque toda Ferramenta Preparada Contra ti Não Prosperará Pode vir Inverja Perseguição Calúnia Mas aquilo que Deus te prometeu Ele vai cumprir Fica de pé Fica de pé Eu gosto de obedecer Aqui o horário Estapa Estou Pincão Quem recebe essa mensagem Quem recebe Cadê a banda Cadê a banda Irmão Eu logo falo Eu não sou cantor Eu sou fregador Mas eu vou aqui Inventar de cantar Amém Eu até estou sem jeito Que tem um cantor aqui por lá Amém Mas Deus vai fazer Com você acredite Nessa noite Cadê os pretos e concertos Deixa eu ver Cadê os pretos e concertos Deixa eu ver Chefe de ouvir Chefe de ouvir Necastup Com a Navaçú Quem recebeu Poder de Deus Nessa noite Deixa eu ver O teu cativeiro O teu cativeiro Meu Deus vai virar O teu cativeiro Meu Deus vai virar Vai mudar a tua sorte Vai te levantar O teu cativeiro Meu Deus vai virar Um, dois, três O teu cativeiro Meu Deus vai virar O teu cativeiro Meu Deus vai virar Vai mudar a tua sorte Vai te levantar O teu cativeiro Meu Deus vai virar Peraí. Peraí virar Peraí virar Peraí virar Peraí virar Peraí virar Peraí virar Pega o teu cativeiro Meu Deus vai virar Peraí virar Pero Prioridade Chove no vai te levantar Peraí Peje hibre Débem Cerve no a chique Anacal Peraí Cerve o município Levante a mão, levante a mão Mas não brinca a linha Que nem pensa que de morte Vem guerrear que dessa noite É o Deus que é tudo forte Mas não fecha o nosso Que nem vela de sete dias Vem guerrear que dessa noite Vem guerrear de noite Vem guerrear de um dia Vem guerrear de noite Vem guerrear de dia Vem guerrear de vontade Vem guerrear de dia Vem guerrear de noite 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 O Senhor na tua porta, Ele vai trabalhar no teu ar Ele vai tocar o meu esposo, brilho pra todos os teus filhos Não pegue pra onde, pra você, eu vou acabar com o meu chico 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 E aí Que a sua vitória Que a sua vitória Que a sua vitória É ver Gmail, vamos embora A CIDADE NO BRASIL 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 Baxi, baxi, baxi Baxi, baxi Baxi, baxi Baxi, baxi Baxi Quem adorou? Quem adorou? Só que os meus filhos vão dizer Professor, diga-se comigo Pega quem falou da nossa vida Avisa nós estamos de pé Pega quem falou da nossa vida Avisa nós estamos de pé Pega quem falou da nossa vida Avisa nós estamos de pé Avisa nós estamos de pé Pega quem falou da nossa vida Avisa nós estamos de pé Avisa nós estamos de pé Pega quem falou dessa igreja Avisa nós estamos de pé Avisa nós estamos de pé Pega quem falou da nossa vida Avisa nós estamos de pé 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 Música Quem vem Deus forte, os alvos, quem vem Deus forte, os alvos. Na tua mão agora vai dar tua prova. Financeira, sentimental, infernidade, todo tipo de prova vai dar na tua mão agora. E sabe quem é que Deus te ama? Você. Você, 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 você. Agora você vai fechar sua mão. Na tua mão, na tua mão aí, na tua mão, na tua mão. O que é que eu vou fazer, pastor? Eu vou contar de uma três vezes. Você vai jogar no chão, vai dar uma, vai pisar em cima da tua prova e vai dar uma boa. Sabe por quê? Por que a gente via passar pela prova, eu não vou. Porque a minha cabeça tem que dar glória. Tem que dar glória. Tem que dar glória. Para receber vitória. Tem que dar glória. Tem que dar glória. Tem que dar glória. Parabéns. Só tem que ver Ó Da glória de Deus Como do dinheiro No moço Prevendo carne portada A irmão, isso é muito fácil Quero ver esse Pegado Usando sapato Se der comida no apago E comprova todos os carros Pegu na glória Pegu na glória Pegu na glória Para a greia sem vitória Pegu na glória Isso Agora, fecha os olhos Escolhe, escolhe Toda vez é feio, você levanta o bandeirão aí Da castor, pica, a passura no peixe Amém? Pegado, vou tocar, dá até três Toda vez é feio Você vai jogar no chão Vai dar o pulo E o glória de Deus vai te usar no chão Meu Deus Deus causa a crente Deus causa a crente Eu conto Eu conto Dois 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 A serpente, a serpente, a serpente, a serpente, uma vez, um, dois, três, uma roda! A serpente, 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 a serp E aí, pisa na cabeça, pisa na cabeça, pisa na cabeça, pisa na cabeça da cerveja pra voltar a semana inteira, a semana inteira, a semana inteira, ela tentou, tinha que pisa na cabeça, 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 pisa na A CIDADE NO BRASIL A roda vai girar. 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 Essa é a roda que deu pra te usar. Obrigada! Inscreva-se no canal Você tem que aprender, você tem que acordar E uma bola de folha que desce Se você me dá um sinto, pode cobrar O que apareceu, aqueceu para lá Esplandece de lá da glória O invidado, esse é o Deus que dá vitória O que for, essa parte de fogo O que é todo, aqueceu O que é todo, aqueceu, aqueceu O que é todo, 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 aqueceu Amém. O sangue fica desolvado ao homem do Senhor. Continuando esse mesmo ministério, vem. Esse mesmo ministério. Ô invejoso, deixa meu irmão. A vara pudeceu, cai na mão de arão. Ô invejosa, deixa minha irmã. Tanto tamborim agora, Miriam. Ô invejoso, deixa meu irmão. A vara pudeceu, cai na mão de arão. Ô invejosa, deixa minha irmã. Tanto tamborim agora, Miriam. Aleluia, Deus. Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém. Vim adorar o Deus que você tem. Vem caminhão, não vou olhar reparador. Lá dentro da igreja, mas os cois do pastor. Fuma com cigarro, preve uma cerveja. Quando pego o microfone, ainda usa aquela estrela. Fuma com cigarro, bebe uma cerveja. Quando pego o microfone, ainda usa aquela estrela. O assunto é caráter, quer ser recolhido. E cada pedra que tu tá, que é o negro que me oferece. Quando pego o microfone, ainda usa aquela estrela. Quando pego o microfone, ainda usa aquela estrela. Onde pego o microfone, ainda usa aquela estrela. Vem caminhão do meu coração. E vejo o tempo cair E fã que eu me tava sentando já Seu mulher tá me dizendo Não consegue esforçar Você tá me sentindo que eu vou no braço Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce E vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai descendo, desce E vai descendo, vai descendo, vai descendo O meu Deus, tu é Deus de confusão E vai descendo, vai descendo, vai descendo 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 Ó meu Deus, tu é Deus de confusão Vem o som de Deus aqui neste lugar Vem o som de Deus aqui neste lugar Vem o som de Deus aqui neste lugar Levanta tua mão para tua língua Vem o som de Deus aqui neste lugar Tem stars de Deus aqui neste lugar Olha quem é? Aqui neste lugar Aqui neste lugar Aqui neste lugar Doge-me aqui não é o teu lugar Eu sou이면 eu instruction não quer me adorar Doge-me aqui não é o teu lugar Eu sou skill é scared não quer me adorar Olha quem? O São de Deus aqui neste lugar O São de Deus Aqui Nesse lugar Nesse lugar Levanta a tua mão para glorificar Olha, tem o som de Deus aqui nesse lugar Tem o som de Deus aqui nesse lugar Tem o som de Deus aqui nesse lugar Eu vou cantar o olho para glorificar Olha, tem o som de Deus aqui nesse lugar Eu sou Pedro, gostado de querer adorar Olha, tem o som de Deus aqui nesse lugar Eu sou Pedro, gostado de querer adorar Tem o som de Deus aqui nesse lugar Olha, tem o som de Deus aqui nesse lugar Vem o sol de Deus aqui nesse lugar Só pra ser lá Mas quem quiser falar de mim, pode falar Quem quiser falar de mim, pode falar A língua do seu solteiro vai me barrar Só pra ser lá, porque não quero falar de mim, pode falar Quem quiser falar de mim, pode falar A língua do seu solteiro vai me barrar O que da sua boca e da sua língua Vai dar angústia a sua alma Vai dar angústia a sua alma Vai dar angústia a sua alma O que da sua boca e da sua língua Vai dar angústia a sua alma Paraná, puxa sua alma, Paraná, puxa sua alma Quero andar congiado, fala mal do teu irmão Quero andar triculado, fala mal do teu irmão Quero andar envergonhado, fala mal do teu irmão Vigia barão, vigia barão Quero andar envergonhado, fala mal do teu irmão Quero andar, fala mal do teu irmão Quero andar camisões, fala mal do teu irmão Vigia barão, vigia barão Maravilha de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus A sua honra, a honra, a honra, o Senhor Que o Senhor é digno De toda a honra, de todas as glórias que eu vou Eu gostaria de agradecer esse convite De estar participando com meus irmãos Adorar esse Deus maravilhoso Agradecer o pastor O irmão Ismael Araújo E o Marcos Regida Em minhas reproduções Eu agradeço a minha rica oportunidade Em nome de Jesus Palmas bem forte para Deus Bem forte Bem forte Bem forte Bem forte Bem forte Fala bem forte Fala bem forte Calma bem forte O glória de Deus É pra chegar no céu 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 E tremer no inferno É pra chegar no céu E tremer no inferno Calma por glória de Deus Aleluia Jesus está trabalhando O glória de Deus Nesta noite Nesta noite irmão Quero nos agradecer Primeiramente a Ele O Senhor Todo poderoso Porque se não fosse Ele Irmão Na frente Na direção No controle Não vai ser Deus Nada disso Que está sendo feito Mas Deus está no controle Deus é tão grande Irmão Que eu estava falando Para o meu irmão Jesus sabe Porque ele vai fazer E trabalhou sábado Aqui irmão Comecei com sete horas Da noite Foi até quatro horas Da manhã Pra fazer isso aqui Jesus nos deu vitória E vai continuar Nos dando vitória Não vai ser Deus Então hoje é o segundo dia Ainda tem mais três É dia de fogo Não vai ser Deus Amanhã Prestar o pastor Adilto O pregador Adilto Sáez E o cantor Samuel Ainda menos Para estar aqui amanhã Amém E vamos continuar Para ver Convite outras pessoas Irmão Eu vou dizer Deus não perca Nem o dia Porque Deus vai fazer Coisa grande Já está fazendo Vai continuar fazendo Vai receber A segunda pausão Hoje Deus maior Credo que vai sair Daqui Rebocada Tem casa Vai arrebatar A gente aqui Nesse dia Vai arrebatar Tem que deixar em casa Não vem em casa Para deixar Amém Porque Jesus Já está em mim Poderoso Amém Mas vamos agradecer Nessa noite A Deus Pastor Ismael Que nos Está aqui conosco Nos ajudou Fez o cartaz Convidou O pastor Para nos estar fazendo Esse trabalho Convidou os cantores Que estão aqui hoje Com a sua esposa Dali E Deus Venha abençoar Poderosamente Amém Então eu quero Profetizar hoje Sobre a vida Os irmãos Estão aqui hoje O pastor Pontes O Ismael Os cantores Que vieram hoje É uma banda CNA Que está aqui hoje Vai estar de novo Quarta-feira Novamente aqui Então vai ser Junto com o pastor João Que virá Amém Amém Eu recebi Eu recebi a minha Vitória Porque Jesus Reprimiu Está fazendo O grande Escúcio Você não foi mais Dispissando hoje Para o trem Não vai se zoar Deus vai fazer Deus Amém Então vamos orar Agradecendo a Deus Amém Que Deus Se expor Vós Nessa noite Eu quero convidar Aqui o pastor Pontes Para fazer Essa oração No final E depois nós vamos Estar dando Uma bênção Apostólica Para a glória De Deus Amém Se puder E não tiver Cultura Na sua igreja Você vê amanhã Amém Que as vezes Se o pastor Liberar Você vê amanhã Você não liberar Fica na sua igreja Mas o de casa Tem que vir Amém E convide outras pessoas Amém Mais uma vez Um contributo Por Deus Para o nosso irmão Tremendo O que aconteceu Nesse lugar A gente está Trabalhando Há mais de 5 anos E nunca tinha Acontecido isso Mas Deus Verdadeiramente Nessa noite Ele pousou Sobre esse lugar Eu não estou aqui Para agradecer Ninguém Sim para agradecer Aquele que é Que é o que é Que é o Senhor Que é o Senhor Jesus Cristo Levante sua mão Para cima Soberano Deus E eterno Maravilhoso Pai Senhor Somos grato Por este banquete Que o preparaste Para agora Nessa noite Porque sei Senhor Que quando nós Voltarmos por essas portas Nós não voltaremos Da mesma forma Que entramos Porque nesta noite Nós vamos sair aqui Ensinados Exortados E edificados Pela tua santa E gloriosa palavra E nesse momento Senhor Eu quero agradecer O teu filho Jesus Que entre os céus E a terra O enviador Senhor Que nesta noite Vem sobre a minha vida Senhor Abençoa cada um Que nesta noite Vem o Senhor Abençoa todos os familiares Aqueles que nesta noite Não puderam estar aqui É o que eu te peço E te agradeço Fica conosco Senhor Não somente hoje Não somente agora Mas todos os dias Nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém 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 Amém